E a gente mostra agora a história de superação do médico intensivista Samuel Rodrigues. Ele trabalha no maior hospital público do estado e acabou contaminado pelo coronavírus. Chegou a ficar na UTI, mas venceu a Covid. Agora, recuperado, ele já retornou ao trabalho. E é com ele que eu vou conversar agora para falar sobre os momentos difíceis que enfrentou e passar as orientações de quem sentiu na pele o peso da Covid-19. Doutor Samuel, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no jornal. Não deve ter sido fácil, né? Um susto daqueles, né? Que a gente toma. Agora, eu pergunto ao senhor, o que o senhor sentiu quando se deu conta de que estava num momento bem difícil na sua vida, na sua saúde? Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite a nossa grande sergipe, né? O que eu senti? Eu lembro que saí do trabalho e meus sintomas se iniciaram no final da tarde. E confesso que não tive medo, fiquei muito tranquilo no início dos sintomas. Mas uma semana após, eu fiz um raio-x, eu já tinha infiltrados e depois fiz uma tomografia. Estava com 25% de acometimento pulmonar. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo. Mas eu pensei, não, 25%, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo ficar em casa de boa. Cinco dias após, eu tive que ser internado já com um estado já bem complicado, grave. Aí fui internado, fui para a UTI. E nesse meio termo, a gente fica um pouco apreensivo. Você sabe como essa doença tem acometido as pessoas. Então, sim, gera um pouco de apreensão na gente. Mas me mantinha muito tranquilo. Doutor Samuel, para que algumas pessoas fiquem sabendo, muitas já sabem, quase todas já sabem, né? Mas quais foram os sintomas que o senhor sentiu? Os sintomas, eles variam muito. No meu caso, eu fiz febre, né? Eu fiz cefaleia intensa, né? Dor de cabeça. Eu tive um episódio de diarreia. Esses foram os meus sintomas iniciais. E eles se mantiveram ao longo da semana com apenas febre e dor de cabeça, né? E cefaleia. Após a primeira semana, eu comecei a sentir cansaço, né? O que nós médicos chamamos de dispneia, né? A famosa falta de ar. Eu sentia cansaço, mas eu me mantia na cama. Eu fazia algumas medidas que eu achava que iria trazer melhora. Iniciai alguns medicamentos sintomáticos. Mas, infelizmente, eu evoluí com a piora do meu quadro. Doutor Samuel, em algum momento o senhor sentiu que fosse morrer? Infelizmente, eu senti sim. E quando eu sentia esse momento, por mais que minha esposa me conta, são momentos que eu não lembro, porque eu fiz muita hipotissemia. Faltava oxigenação, né? E pra ela eu dizia, não, eu vou sair dessa. Mesmo que seja submetido à intubação, mas eu vou sair dessa. No entanto, eu sentia, sim, que o meu momento estava pra chegar. E eu tinha... Se eu posso usar a palavra medo, eu creio que não seja isso. Mas eu tinha grande receio de como ela falaria pro meu filho que o pai dele não voltaria mais. Então, isso sim, eu tinha esse receio. Isso me incomodava bastante. Mas graças a Deus o senhor está vivinho aí, né? Pra contar todas essas... Graças a orações. Contar todas essas coisas. Muitas orações. Agora, doutor Samuel, como é o senhor como médico? Tá do outro lado da história? E, como médico, e depois ser vítima dessa doença? Uma lição. Uma grande lição. Porque uma coisa é você submeter o paciente a procedimentos invasivos. Outra coisa é você sentir os procedimentos invasivos em você. Então, assim, eu já... Eu vejo o mundo de uma forma diferente de muitas pessoas. Poucas coisas me crescem um olho nessa vida, se eu posso dizer, se eu posso usar essas palavras. Eu vejo o ser humano como algo extremamente importante. Eu já respeitava isso. Pra mim, não existe pessoas grandes ou pessoas pequenas. Pra mim, são pessoas. E o que me trouxe isso? Simplesmente me reafirmou que eu sou pó, que eu sou cinza e que eu tenho que dar o meu máximo pra pessoas. Que eu preciso amar muito mais pessoas, respeitar colegas, entender o meu paciente. E isso só reafirmou dentro do meu coração e da minha mente. Doutor Samuel, pra encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para o povo sergipano, principalmente para aqueles que ainda não acreditam na doença, na rua não usa máscara, não usa álcool gel, essas coisas todas. Uma mensagem, por favor. Queridos, infelizmente, essa doença não é brincadeira alguma. Eu sou prova real disso. Eu passei por isso. Eu sou um médico que costumo estar entubando as pessoas, que costumo estar utilizando bloqueadores nas pessoas pra trazer elas de volta, né? Pra mim poder devolver elas com a saúde pra sociedade. Eu fui vítima disso. O meu desejo é que você entenda que a gente precisa, sim, se cuidar. Que a gente precisa, sim, manter distanciamento social. Que a gente precisa, sim, usar máscara. Que a gente precisa lavar as mãos. Que esses hábitos, provavelmente, eles se tornarão corriqueiros na nossa vida. A doença não é brincadeira. Se você tiver como se manter longe, não ir, não vá, fique em casa. Proteja os seus pais, proteja os seus filhos, proteja os seus amigos. Porque nós, como profissional de saúde, nós temos perdido pessoas que a gente ama. Eu perdi recentemente uma pessoa extremamente querida. Foi no noticiado, na TV. E, assim, isso dói na gente. Menos de 15 dias eu tava na ativa porque isso doía dentro do meu coração. Eu praticamente saí e iniciei meus trabalhos pra tentar salvar. Então, gente, vamos ajudar, vamos ajudar e vamos manter essa queda nessa doença. Com certeza, doutor Somel. Muito obrigado, parabéns pro senhor, sabe? Muita saúde, viu? Um grande abraço, boa noite. Obrigado, Crívio. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos.